Acorda, Yuta! Acorda! Ahn? É a rica? Parabéns! Conseguiu quebrar a maldição! Mano, e o Satoru, que depois de uma pesquisa acabou descobrindo que o Yuta é parente do clã Gojo e se explica por que ele é tão roubado? Quem é você? Eu sou o sensei e muito gato Satoru Gojo. Você é o descendente de Mishizane Sugawara muito distante, mas somos parentes! Suga? Espera aí, eu não entendi. Um dos três grandes espíritos! Ele é um dos feiticeiros mais importantes! A investigação sobre a família da rica ficou pronta um tempão atrás, mas a do Yuta tinha um monte de buraco pelo caminho. Não foi a rica que colocou uma maldição em você. Foi você que colocou uma maldição nela.